Eu sou Aleoto Astral e eu sou Edu Velego. Estamos aonde hoje, Edu? No pub Londrino. No pub? Fazendo o quê? O que vai acontecer nesse vídeo? Nós vamos beber. E nós vamos beber duas cervejas que vão duelar. Um duelo? Um duelo. Mas só depois da vinheta. Essa fala é minha. Boa. Os Caçadores de Cervejas Edu, nesse duelo de hoje, eu desafio você a contar a melhor história, porque eu acho que a história da London Pride é mais legal do que a história da sua cerveja. Você não conhece a história dessa? E qual que é essa? É a Old Speckled Hell. O duelo está aberto. Vamos nessa. Vamos. Pelo menos vamos beber bem. Edu, nesse nosso canal, Os Caçadores de Cervejas, a gente não traz só cerveja. A gente traz boas histórias. Exato. E nesse duelo que nós propomos hoje, eu vou falar um pouco da London Pride. A história da London Pride é uma história bem legal. Para quem acha que a London Pride foi uma homenagem aos londrinos, estão muito enganados. O que acontece? London Pride é o nome de uma flor que começou a nascer nos escombros da época da Segunda Guerra, depois dos bombardeios nazistas. Ela começou a nascer em toda a cidade. Então, aquela resistência daquela flor, com aquela persistência de ela nascer no meio daquilo, um consumidor, depois que a Fuller fazia muito chope e resolveu engarrafar a cerveja, na década de 50. Um consumidor, fazendo uma analogia a esse orgulho londrino de ter essa planta, resolveu sugerir que homenageassem com o nome da London Pride e a Fuller. Capitou a mensagem, gostou da ideia e resolveu colocar que hoje, inclusive, é uma das payaways mais vendidas da Inglaterra. E nós vamos ter o prazer que você não está tomando ela ainda, depois você vai contar a história. Depois nós trocamos. Mas essa aqui... Cerveja impecável. Está no livro das mil e uma cervejas para beber antes de morrer. Essa não está. Coisa triste. Devia estar, sim. Deveria. Mas essa cerveja, inclusive tomando com a tacinha específica da London Pride, é uma cerveja... Essa não dá para ver, mas é 10 segundos percorrendo também. É uma cerveja, apesar de ser leve, mas é uma cerveja muito saborosa. Você vai ter oportunidade de experimentar daqui a pouco. É, cerveja com... Essa aqui é um pouco mais pesadinha, mas, sei lá, já deve ter seus 5% de álcool, como as outras. Essa tem 4, né? E essa cerveja aqui, a gente está com alguns petiscos também. Faz tempo que a gente não harmoniza em nossos vídeos, então uma oportunidade... É, vamos um... Um rossbifezinho. Para quem quiser um... Um ovinho. Edu. Cerveja saborosíssima. Uma cerveja que vale a pena, você tem em casa. E agora eu estou muito curioso. Quero saber a história da Old Speckled Hand. Edu. Quero que você experimente, então, esta London Pride. E você experimenta a Old Speckled Hand. E qual é a história da Old Speckled Hand? Que agora eu estou curioso. É, a tradução literal de Old Speckled Hand seria a velha galinha manchada, pintada, ou coisa parecida. Na verdade, a história começou em 1979, quando, num galpão do lado da MG Motors, numa cidadezinha no condado de Oxford, a uns 80 quilômetros a oeste de Londres, eles resolveram fazer uma homenagem aos 50 anos de construção de um veículo da MG, que tinha sido fabricado em 1929. Então, em 50 anos, em 1969, eles resolveram fazer, não, vamos montar uma cervejaria e fazer uma cerveja especial para o evento. Bacana, fizeram a cerveja e deram o nome de Old Speckled Hand, que era mais ou menos o apelido do carro. Porque tinha um carro lá. E o pessoal chamava ele, eles falavam de Old Speckled Hand, ou coisa parecida, e ficou Old Speckled Hand. Por quê? Porque o carro, ele era feito de uma lona, toda pintada com as cores da MG, que era meio, vamos dizer, preto e dourado, marrom e amarelo, coisa parecida. Mas era preto e dourado. E era um carro super especial, não era um modelo tradicional. Ele foi feito só de 1927 a 1929. O modelo que eles tinham era o de 1929. A festa foi um grande sucesso. Fizeram um monte de chope, serviram cerveja de monte, a cerveja fez o maior sucesso. Infelizmente, coisa de uma semana depois, resolveram fechar a fábrica e mandaram todo mundo embora. Mas pelo menos a gente está tomando a cerveja. Mas a cerveja sobrou. Um belo dia, em 1990 apenas, eles resolveram renascer a cerveja e transformar ela em lata. E além da lata, resolveram fazer uma curiosíssima, garrafa branca, transparente. O que não é comum. É absolutamente incomum. Por quê? Porque a cerveja é muito afetada pela luz. Porém, nessa daqui, essa não está vencida como normalmente a gente bebe, mas já tomamos essa cerveja muito velha, ela foi muito bem. Essa daqui você vê, garrafa âmbar, que é o tradicional. E o mais adequado. Mais vendidas, pay-away também da Inglaterra. Exato. Sem falar em duelo, essas cervejas duelam mesmo no pub. Por quê? Porque um quer uma, outro quer outra. Todo mundo vai querer as duas, porque as coisas mais vendem. Porém, dizem as línguas boas e más por aí e se você for tomar uma só, a gente escolhe a London Prime. Ela é mais encorpada. É mais densa, né? Mais fortuna. Apesar de ter menos álcool. Tem só 4% de álcool. A Old Speck Old Hand tem 5% de álcool. É uma cerveja até um pouco mais popularizada, vamos dizer assim. Mas também é uma cerveja boa. Tem uma grande vantagem. Se você for lá para beber a noite inteira no pub que nem a gente gosta de fazer, muito provavelmente nós vamos escolher essa. E eu vou fazer... oficialmente essa degustação da sua cerveja e você faz da minha. E vamos ver, porque já tomamos cada uma. Olha, se eu tivesse que fazer um teste cego, eu ia falar que as duas, elas têm... Eu não ia acertar nunca. A mesma pegada. Mas eu acho que realmente a London Prime acaba tendo um pouquinho mais de corpo. O aroma é melhor. Você vê que a Old Speck Old Hand não é tão aromática, mas essa aqui é realmente... Talvez por isso é uma delícia. que decidiram que a London Prime esteja no livro e a Old Speck Old Hand, como é uma cerveja um pouquinho mais popular, acabou não entrando no livro, mas pela opinião dos editores do livro. Dos editores do livro, porque pela nossa... Eu acho que a gente está muito bem servido. Estamos bem servidos com as duas. Sim. Pessoal, espero que tenham gostado. Compartilhem. Inscrevam-se. Comentem. Estamos sentindo falta nos seus comentários. E outra, a gente está trazendo história bem legal, agora nesse ambiente diferente. Exato. E nesse ambiente nós acabamos aprendendo outras. E logo, logo vamos trazer para vocês. que agradecemos ao nosso amigo Carlos Frederico Romaisel, que também nos emprestou a casa. E assim encerramos com um pouco mais de Pink Floyd. Compartilhem os nossos vídeos. Pulsinhos distritos. E inscrito? Não Vi serious. Um pouco mais desen호ca noтом de Soledadinho, em 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 Ásas. Um pouco mais Надоum. Um pouco mais de Pontos. Handeado está com um pouco mais de PeIGHT. 202 ou 124 ou 128 ou 128 ou 128 ou 128 ou 129 ou 128 ou 128 ou 129. Amém.